A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 2 de abril de 2022. Nós vamos iniciar hoje um novo livro. O livro de 2 Samuel. É uma continuidade do primeiro livro. E eu também deixarei ali no meu grupo, no Telegram, aquele vídeo de fundo que a gente posta falando do novo livro. E para algumas pessoas também lá no zap eu vou mandar o mesmo vídeo. Sejam todos bem-vindos. Eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele fale ao seu coração neste dia. Nós vamos ler hoje os três primeiros capítulos de 2 Samuel 1, 2 e 3. E vai ser uma benção essa leitura. Amém? Lembrando que a gente finalizou o livro de 1 Samuel capítulo 31 falando da morte de Saúl e de seus três filhos. E agora nós vamos dar continuidade nesta narrativa. Davi é informado da morte de Saúl. 2 Samuel capítulo 1 Depois da morte de Saúl, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas e passou dois dias em Ziklag. No terceiro dia apareceu um homem do exército de Saúl. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu Escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o exército fugiu do conflito. Disse o homem. Muitos morreram. Saúl e seu filho Jônatas Seu filho Jônatas também estão mortos. Como você sabe que Saúl e Jônatas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu Aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saúl apoiado em sua lança enquanto carros de guerras e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, senhor. Eu lhe disse. Ele perguntou Quem é você? Eu respondi Sou a malequita. Então ele me suplicou Venha cá e mate-me. Pois a dor é terrível. Eu quero morrer. Então o matei. Pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram suas vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saúl e seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel. Pois naquele dia muitos haviam morrido pela guerra e muitos haviam morrido pela espada. Depois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia De onde você é? Ele respondeu Sou filho de um estrangeiro que vive uma malequita que vive em sua terra. Davi perguntou Como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou Mate-o O soldado feriu a malequita com sua espada e o matou. Davi disse Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Cântico de Davi para Saúl e Jônatas Davi entoou uma canção fúnebre para Saúl e Jônatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar que quer dizer o livro do justo, né? Seu esplandor, ó Israel, está morto sobre os montes como caíram os valentes não contem essa notícia em Gat não a proclame nas ruas de Ascalon para que não se alegrem as filhas dos filisteus para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo Ó montes de Juboa que não haja orvalho nem chuva sobre vocês nem campos férteis que produzam ofertas de cereais pois ali foram profanados os escudos de valentes o escudo de Saúl não será mais ungido com óleo o arco de Jônatas não recuava e a espada de Saúl era invencível derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de seus guerreiros com amados e estimados eram Saúl e Jônatas estiveram juntos na vida e na morte eram mais velozes que as águias mais fortes que os leões ó filhas de Israel, chorem por Saúl pois ele vestia-se com fios com finos trajes vermelhos com roupa adornada de ouro como caíram os valentes na batalha Jônatas está morto sobre os montes como choro por você meu irmão Jônatas quanto eu o estimava seu amor por mim era precioso mais que o amor das mulheres como caíram os valentes estão mortos despojados de suas armas capítulo 2 Davi é ungido rei em Judá lembra que por Samuel ele já tinha sido ungido rei há bastante tempo agora vai começar a consolidar o seu reinado capítulo 2 depois disso Davi perguntou ao Senhor devo voltar para alguma cidade de Judá sim respondeu o Senhor então Davi perguntou para que cidade devo ir para Hebron disse o Senhor então Davi partiu com suas esposas Ainoã de Jezreel e Abigail a viúva de Nabal do Carmelo e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebron então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei do povo de Judá quando Davi soube que os moradores de Jabes de Leade haviam sepultado Saúl enviou-lhes a seguinte mensagem que o Senhor os abençoe por ter sido tão fiéis a Saúl seu Senhor e lhe terem dado um sepultamento digno que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade e eu também os recompensarei pelo que fizeram agora que Saúl está morto peço que continuem a ser fortes e corajosos saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei Isbossete é proclamado rei em Israel contudo Abner filho de Ner comandante do exército de Saúl já havia levado Isbossete filho de Saúl para Manaim ali proclamou Isbossete rei sobre Gileade Jezreel e Efraim Benjamim e sobre a terra dos azuritas e todo o restante de Israel Isbossete filho de Saúl tinha 40 anos quando começou a reinar em Israel reinou por dois anos enquanto isso o povo de Judá permaneceu leal a Davi e fez Hebron fez de Hebron sua capital e reinou sobre Judá por sete anos e meio guerra entre Israel e Judá certo dia Abner filho de Ner conduziu as tropas de Isbossete filho de Saúl a Demanaim para Gibeon ao mesmo tempo Joabe filho de Zuruia saiu com as tropas de Davi foi ao encontro deles na represa de Gibeon onde os dois exércitos ficaram frente a frente posicionando-se em lados opostos da represa então Abner disse a Joabe proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós está bem respondeu Joabe então foram escolhidos doze soldados de Benjamim para representar Isbossete filho de Saúl e doze soldados para representar Davi cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no outro um no lado do outro e todos morreram juntos por isso desde então este lugar em Gibeon é conhecido por isso desde então este lugar em Gibeon é reconhecido como Eucate Razurim Razumim Razurim que significa o campo das espadas seguiu-se nesse dia uma violenta batalha na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos filhos pelos soldados de Davi a morte de Azael Joabe Abissai e Azael os três filhos de Zeruia participaram da batalha nesse dia Azael era rápido como uma gazela começou a perseguir Abner continuou decididamente em seu encalço sem perdê-lo de vista quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava perguntou é você Azael sou eu mesmo respondeu ele saia do meu encalço disse Abner enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas mas Azael continuou a persegui-lo mais uma vez Abner o advertiu pare de me perseguir não quero matá-lo como poderia encarar meu irmão Joabe como poderia encarar seu irmão Joabe Azael porém se recusou a dar-me a volta e Abner lhe cravou no estômago na parte de trás da lança que saiu pelas costas assim Azael caiu morto no chão e todos que passavam por ali ao ver Azael caído todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner o sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amah perto de Gia no caminho para o deserto de Gibeon os soldados de Abner da tribo de Benjamim se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque então Abner gritou para Joabe será que não há como evitar matarmos uns aos outros não vê que isso só resultará em amargura quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas Joabe respondeu só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado pois se fosse preciso nós os teríamos perseguidos a noite toda então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou durante toda a noite Abner e seus homens recuaram pelo vale de Jordão atravessaram o rio marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim então enquanto isso Joabe e seus homens também voltaram da perseguição de Abner quando Joabe fez a contagem viu que faltava apenas 19 homens além de Azael os soldados de Davi por sua vez haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e os demais soldados de Abner Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e os sepultaram no túmulo de seu pai então caminharam a noite toda e chegaram a Hebron ao amanhecer assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi com o tempo Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo os filhos de Davi nascidos em Hebron estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebron o mais velho era Aminon filho de Ainoan de Jezreel o segundo era Daniel filho de Abigail viúva de Nabal do Carmelo o terceiro era Absalão filho de Maaca filho de Talmai filho do rei Jesus o quarto era Adonias filho de Agit o quinto era Cefatias filho de Abital o sexto era Itrão Itreão filho de Eglar esposa de Davi todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron Abner une forças com Davi enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e Davi Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul um dia Esbossete filho de Saul acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul uma mulher chamada Rispa de Ayá filha de Ayá Abner ficou furioso com as palavras de Esbossete por acaso sou um cão de Judá para ser tratado desta maneira gritou ele depois de tudo que fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele ao não entregar você a Davi minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá desde Dan ao norte até Berseba ao sul Esbossete não se atreveu a dizer mais nenhuma palavra pois teve medo de que Abner do que Abner poderia fazer então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi afinal a quem pertence essa terra faça um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel está bem respondeu Davi mas só farei isso esse acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mikau filha de Saul Davi enviou a seguinte mensagem a Esbossete filho de Saul devolva Mikau minha esposa pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de cem filisteus lembra que nós fizemos essa leitura então Esbossete mandou tirar Mikau de seu marido Paute filho de Laís Paute a seguiu até Baurim chorando ao longo do caminho até que Abner lhe disse volte para casa e ele voltou Abner reuniu as autoridades de Israel e lhe disse ele lhes disse façam algum faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei chegou a hora de agir pois o senhor disse escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos Abner também falou com os homens de Benjamim depois foi a Hebron para dizer a Davi que todo povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo quando Abner acompanhado de vinte homens chegou a Hebron Davi os recebeu com um grande banquete então Abner disse a Davi deixe que eu vá e convoque a reunião de todo Israel para apoiar meu senhor o rei farão uma aliança com o senhor para que reine sobre eles e o senhor governará sobre tudo que seu coração desejar Davi se despediu dele e Abner partiu em paz Abner é assassinado por Joab contudo logo depois que Davi despediu Abner em paz Joab e alguns soldados de Davi retornaram de um ataque trazendo muitos despojos quando Joab chegou e foi informado de que Abner filho de Ner tinha acabado de visitar o rei que o havia despedido em paz Joab foi até o rei e perguntou o que foi que o senhor fez porque deixou Abner escapar o senhor conhece muito bem Abner filho de Ner sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o senhor anda fazendo então Joab saiu depressa da presença de Davi e em enviou mensageiros para alcançar Abner eles o alcançaram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse quando Abner chegou a Hebron Joab o chamou para um lado junto ao portão da cidade como se fosse falar com ele em particular então o apunhalou no estombo e o matou para vingar a morte de Azael seu irmão quando Davi soube o que tinha acontecido declarou juro pelo senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner filho de Ner que essa culpa permaneça sobre Joab e sua família que todas as gerações da família de Joab nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra que use muletas que morra de espada ou que tenha de mendigar ou alimento assim Joab e seu irmão Abissai assassinaram Abner pois ele havia matado Azael irmão deles na batalha em Gibeon Davi lamenta a morte de Abner vamos finalizar essa leitura aqui então Davi disse a Joab e a todos que estavam com ele rasguem suas roupas e vistam pano de saco lamentem a morte de Abner e o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre sepultaram Abner em Hebron e o rei chorou em voz alta junto ao túmulo e todo o povo lamentou com ele então o rei entoou esta canção fúnebre acaso Abner devia morrer como vilão suas mãos não estavam atadas nem seus pés acorrentados não você foi assassinado vítima de uma trama perversa todo o povo lamentou uma vez mais por Abner Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse mas ele havia feito um voto que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol seu voto agradou muito o povo de fato aprovaram tudo que o rei fazia assim todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato pelo assassinato de Abner filho de Ner então o rei disse a seus oficiais não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel embora eu seja o rei ungido esses dois filhos de Zeruia Joabe e Abissai são fortes demais para que eu os controle que o senhor retribua a esses homens maus por sua maldade misericórdia que Deus possa ter falado ao seu coração e amanhã nós vamos dar continuidade nessa história maravilhosa que Deus te abençoe e fique na paz que Deus te abençoe e se abençoe e se abençoe